Tá, Luciano, legal. Então me dá alguns exemplos quais são stablecoins algorítmicas. Eu posso te dar alguns exemplos aqui. A gente tem hoje a Ampleforth, que é a MPL, é uma das primeiras stablecoins algorítmicas. A gente tem o USDD, que é uma stablecoin descentralizada para o ecossistema da Tron, que foi lançada esse ano, em maio de 2022, pelo fundador da Tron, o Justin Sun. A gente tem a UXD, que é uma stablecoin algorítmica apoiada 100% por uma posição neutra dela, na blockchain da Solana. E a gente tem a DAI, e ela se destaca muito de outras stablecoins, porque ela pode ser amplamente usada, enquanto ela permanece descentralizada, e ela, teoricamente, é mais segura. A DAI, ela foi criada por uma empresa chamada MakerDAO, o valor dela tá pareado no dólar, e ela pode ser usada para transferência entre carteiras da Ethereum também, isso que é muito legal. E a MakerDAO é um player de DeFi muito famoso, estão bem atentos aos movimentos do mercado também. E um último exemplo que deu muito o que falar no mercado cripto, e causou altos prejuízos para a galera, é o UST, a stablecoin algorítmica, que ganhou as manchetes em maio de 2022, quando ela perdeu essa indexação ao dólar, em meio a uma queda que foi uma das mais amplas do mercado de criptomoedas. Ela principiou um colapso no preço da terra, essa outra criptomoeda, que era usada para manter essa indexação ao dólar, onde ela era pareada. Como a stablecoin algorítmica, ela não tinha uma reserva em seu tesouro em dólares, ela era pareada nessa outra stablecoin, a Luna. E isso causou um problemão, até o mercado foi para baixo também por conta disso.